Rua 17, Cidade Nova, Timon, no estado do Maranhão. E aqui a nossa equipe se depara com uma casa que foi metralhada. A gente pode contar aqui, olha, cerca de pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pelo menos a nossa reportagem contou 8 tiros. Quem fez isso, você sabe? Rapaz, aqui aparentemente, o que eu tenho a dizer é um rapaz que sempre me ameaça aqui. De morte, de receber vários boletins de ocorrência. E aconteceu esse fato aqui amanhecendo o dia de sábado para domingo. Ele foi preso por bosta ilegal de arma aqui. Andava desfilando com a pistola aqui. E ameaçou você? Ele me ameaçou. Por que essas ameaças? Porque ele só vive há mais de 8 anos que ele vem me ameaçando. Por quê? Porque ele quer derrubar minha casa com os caminhões dele aqui. Eu tenho um filho especial, tá entendendo? E aí ele vem me ameaçando direto. Ramilé zionou, eu tenho como provar que ele ramilé zionou. Tá entendendo? Logo em seguida que ele foi preso, Tony. Ele, o pessoal da Rocam das Motos vieram aqui na minha porta. Só para dizer o seguinte. Nós estamos conduzindo ele até o distrito. Vocês são testemunhas que nós não agredimos ele. Apenas eu disse, a gente está só olhando. Mas eu não denunciei ele. Ele me acusa de denúncia. Agora você tem sorte porque foram nove tiros. Nenhum pegou em você? Pegou de raspão isso aqui, ó. Muita bala. Muito desespero dentro da minha casa. Eu me abaixei, pedi para minha esposa se abaixar. Minha família está toda abalada. A nossa equipe procurou conversar com um homem de nome Silvanei, que seria o dono de vários comércios aqui na cidade de Timon, acusado de mandar metralhar a casa em que você viu na reportagem. Mas ele não quis falar com a nossa equipe. E aí fica com a palavra o Silvanei. Na hora em que ele quiser rebater as acusações, a nossa equipe vem mais uma vez à procura do mesmo. Casa, metralhada, Cidade Nova, Timon, na lente. E estou na tela da Panarosa TV Antena 10.